Gente, olha aquilo ali, tá lotado de face Tá lotado, Stefa, 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 Stefa Stefa, Stefa, Stefa Tá lotado de face, sério, 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 sério Olha ali, a Rafa, a Rafa não voltou ainda Do jogo, sério, a Rafa não voltou, os faces pegaram ela no último E ela tá lá, 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 cadê a Rafa? Não, ela não tá ali, ela tá com os faces A gente tem que botar aquele planilha só, mas a gente tem o plano Ah, é verdade Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim E aí, fecha, fecha, fecha Fecha, Stefa, fecha na mão dele, fecha a mão dele Fecha, 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 fecha Fecha, 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 fecha Fecha, 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 fecha Deixa eu levar uma coisa aqui, Stefa Tira essa mão, tira Tira essa mão, ai Eu peguei a pista, toma, toma Aconteceu alguma coisa disso, ele se prendeu Ele se prendeu, ele se prendeu Ele se prendeu, ele se prendeu Ele tá preso Ele tá preso Gente, tu tá perfeito, olha, perfeito Olha a roupa Mas tem como uma forma de colocar a Rafa de novo no jogo Olha, olha a pista, olha a pista Pra fazer ela voltar Vocês precisam de entregar Mentira Eu e você, eu e você pela Rafa Eu acho que o melhor plano, Stephanie É o seguinte Aquele face tá preso Eu vou tentar distrair todos Você pega e faz o seguinte Vamos quebrar eles, vamos quebrar Você pega e faz o seguinte, você pega e tira a máscara do que tá preso Sério? Ih, eu tenho uma ideia melhor, vem aqui, vem Os faces, eles querem que a gente se entregue pra Rafa voltar Vamos falar que a gente vai se entregar, certo? Só que a gente não vai se entregar Quando a Rafa chegar, você empurra eles E volta Eu empurro eles E a gente volta Tá, a gente volta A gente não pode se entregar com faces Claro, a gente não vai se entregar A gente não vai acontecer A gente só tem que trazer a Rafa de volta e acabou É isso Mas isso vai acontecer nesse momento? Agora não Antes, vamos tentar tirar a máscara daquele peixe com a presa Que ele é bobão Oportunidade Face é bobão Meu Deus, as faces desresultaram Droga A gente demorou muito A gente perdeu A gente perdeu oportunidade Eu não acredito nisso Vences! Nós vamos Que isso? Que isso? A gente vai se entregar Calma Calma, a gente vai se entregar A gente vai se entregar Fecha, Stephanie Você viu que era só um vermelho? Não era daquele ovo? Eu acho que o que fez se perdeu Sabe aquele peixe que foge do cardume? Então, acho que ele tava meio assim O que a gente vai fazer é isso A gente tem que falar que a gente vai se entregar A gente tem que falar que a gente vai se entregar A gente tem que falar que a gente vai se entregar A gente fica com medo desse fogo Ai, eu tô com medo Ah, tá bom Calma A gente vai se entregar Stephanie Troca, troca, troca Agora não tem nem a Stephanie e nem a Rafa, eu tô sozinho nessa. Stephanie! Será que é a parte do seu plano? Stephanie, abre pra mim. Rápido, rápido, rápido. Eles não te pegaram? Não, mas eu acho que vão me pegar. Não, a gente vai se entregar, Fih. A gente vai se entregar. Chama seus amigos, chama seus amigos. Só que tem uma condição. A gente precisa ver a Rafa. A gente quer ver a Rafa. Cadê a Rafa? Vamos buscar a Rafa. Busca a Rafa que a gente sai do jogo. E ela volta. E ela volta, é isso. Tô lutando, gente. Tô lutando. Eu só quero a Rafa. A gente vai se entregar. A gente vai se entregar. A gente vai ver a Rafa, é só um acordo. É um acordo. É, é sério, é sério. A gente tá muito falado, Fih. Busca a Rafa que a gente se entrega. Busca a Rafa que a gente se entrega. Vai, vai. Tá mandando ele lá, tá mandando ele lá. Tá junto com a Rafa? Não sei, não sei. O que é isso que parece? Stephanie. Já sabe o que fazer, né? Já sei. Quando a Rafa chega aqui, a gente pula eles. Quando chega, ela te vê aqui pertinho. A gente vê aqui pertinho, a gente pula eles e a gente não se entrega. Tá bom. É isso aí. Vai lá pegar a Rafa. Que a gente vai se entregar. Será que a Rafa voltar para o jogo? Olha, Filipe, cuidado. Ele se não vai se ver. Que? Eles estão muito atrás dele. Olha, olha, olha. A gente não tá vendo a Rafa. Eita. É isso aí, passar roupa estranha na porta. Eu sou eu que estou fazendo isso aqui. Eu sou eu que estou fazendo isso aqui. Alá! É a Rafa! Cuidadinho! É a Rafa. Rafa! Cuidadinho. A gente vai se entregar. Calma, a gente vai. A gente vai. Calma aí. Stephanie, a gente tem que ver se é a Rafa mesmo. É, pode ser um peixe escondido. Se tiver para o peixe longe. Rafa! Rafa! Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é ela. Pelo pé eu reconheço. É ela. É ela. É... Opa, Rafa. A gente vai se entregar agora. A gente vai, a gente vai. É. Vai voltar ela primeiro. Vamos lá, Filipe. Vamos jogar. A gente vai trocar. Bem, Rafa. Bem-vindo, Rafa. A gente está indo... Tem que ir bem comigo. Empurra eles, Cefali! Agora! Agora! Agora, agora, isso, isso. Empurra! Empurra! Caiu! Caiu! Bem-vindo! A Estéfali! A Estéfali! Esse não é o plano! Ah! 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 Não! A Estéfali ficou... A Estéfali ficou feita! Não! Não! Rafa! 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 Eu vi tudo! Eu vi tudo! Foi horrível! Foi horrível! Outra coisa! Eu gravei! Eu gravei tudo no meu celular! Eu preciso te mostrar! O que você viu? Você foi pra casa dos faces? Eles pegaram meu celular! Não! Eu estava na casa dos faces e eu gravei tudo! A Estéfali! Cadê a Estéfali? Devolve! Devolve a Estéfali! Vocês vão pagar e se arrepender muito! É uma pista laranja! Ela corre o braço deles! Verdade, Fio! Eu já sei! Fio, calma! Você precisa me escutar! Você precisa me escutar! Fala! Fala! Vem cá! Fala! O que houve? Eles me levaram pra casa dos faces! O que que eu vi? Eles fazendo plano, anotando coisa! Eles tem tipo um mapa da nossa casa! Um mapa todinho! Com todas as entradas! Onde dá pra entrar, onde dá pra sair, onde dá pra esconder! Eu filmei tudo! Cadê sua? Só que eles pegaram o celular, não faço ideia de onde esteja! Você sabe como que é a produção, né, Rafa? Nossa, Fio, mas eu filmei escondido! O nosso plano deu errado! A gente, pra ele salvar, tinha que se entregar! Só que a gente ia empurrar o Face e... E tipo assim, a gente ia voltar! A Estéfali foi com eles! E agora, como eu quebrei a regra, eles falaram que a gente vai pagar muito! Meu Deus! O que 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 eu li? Fio! Fio, é uma cobra! Eles estão segurando uma cobra! Vocês não vão entrar aqui com isso! Fio! Fio! Rafa, me ajuda, eles estão segurando uma cobra! Rápido, sai! 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 Fio! Fio! Rafa, não! 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 Não chega perto disso! Eu não penso, não! Rafa! 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 Sai! 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 Sai, solta! Solta! Ah, não! Não! Rafa, rapa! Rafa, rapa! Rafa! 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 Eu... Eu estou vendo a três de você! Eu não sei, pronto! Se você falou com a cobra! Eu também estou com muito medo, Rafa! Você tem que enfrentar, você enfrenta, você não tem tanto medo assim, para, sério, para, não estou gostando, viu, da história de cobra, que coisa rirante, sério, sai todo mundo, que raiva, a cobra está aqui, Rafa, a cobra está aqui, sim, Rafa, 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 perdão, sério, eles passaram para lá, sério, eu estou apapurada, oh não, 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 ah não, não, ah não, O que é isso? Eles estão cercando! Ele tá com a cobra ali, o Face! Tá com a cobra! Face, para! Face não! Face, para! Para! É sério! Para! Para! Pelo amor de Jesus! Olha ali, ela deu zero no sofá! Ela nunca mais vai ser achada! Ela nunca mais vai ser achada! Pega, 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 Felipe! Isso, cuidado com a boca! Cuidado com a boca! Cuidado com a boca! Joga! Isso, isso, isso! Cadê a Estéfa? Pega a Estéfa! Eu quero a Estéfa! Para, Felipe! Não vem pra ver se for não! Isso, isso! Agora vem a ala da Felipe! Olha só! Os fãs estão com muito medo da cobra! Olha só, olha só! Cadê? Olha só, atrás, atrás, atrás! Essa cobra deve ser maior! Ai, Felipe, pelo amor de Jesus! Ai! Bota a cobra no cartilco, ela embora! Bota a cobra, ela embora! Ih, eu não tô com o peixe! Ali! Ela tá dando pote! Ela tá dando pote! Ela tá dando pote! Vem, Stephanie! Vem, Stephanie! Stephanie, Stephanie! Stephanie! Sai daí! Sai daí! Sai, Stephanie! Beijo! Vamos! 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 Vem, Stephanie! Você tá dando uma cobra! Deixa eu dar uma! Os pentes que trouxeram! Que isso? Fecha a porta! Fecha a porta! Leuka! Isso é uma cobra! Gente, quem tá com tudo? Leuka, tu? Vê essa fruta aqui! Eles trouxeram uma cobra! Trouxeram uma cobra! Por quê? Sabe por quê? Por quê? Lembra que a gente falou que a gente ia se entregar? Sim! A gente não se entregou! É, na verdade, eles conseguiram me pegar, né? É! E aí, eles fizeram isso como uma ação! Entendeu? De resposta! E como você conseguiu pegar a cobra? Você não teve medo! Eu bandei o Face! Tirei todo o medo que eu tava! Peguei a cobra e fiquei ameaçando o Face! Ela tava entrando no nosso sofá! Se aquela cobra entra ali, bota filhote! Imagina! Eu tô sentada no sofá, tomando meu café! E sai um monte! Fiquei apavorada! Apavorada! Eu tô tremendo até agora! Eu tô muito nervosa! Felipe, você começou a ameaçar isso! Porque assim, eu tava lá fora, presa com o Face! Eu falei que ele me pegou! Três das terras, rapaz! Três das terras! Foi! Ele gritava muito, assim! E tipo, a cobra, ela começou a se enrolar no pescoço do Face! Que isso! É, foi! Eu não sei como que eles ficaram, mas agora não vamos sair mais daqui! Calma aí, gente! É uma pista! Ai, eu pensei que fosse uma cobra! Eu também! Meu Deus! Será que dá pra passar por aqui ou eu vou mudar? Não sei! Eles tacaram uma cobra que já era, gente! Isso não vai ficar assim! Voltaremos para acabar de vez com o jogo! Oh, meu Deus! Eles querem acabar! Mas será que eles vão trazer o que agora? Gente, isso tá muito... Tá ficando muito sério! Como assim? Parece uma cobra do nada enorme! Não era uma cobra! Não era uma cobrinha, não! Negócio assim, ó! Desse tamanho! E aquelas grandes! Nossa! E venenosa! Eu não sei o que fazer, mas pelo menos a gente conseguiu trazer a Rafa de volta pro jogo! E a Stephanie, agora, ela também tá aqui e não foi pega! Então nós temos toda a força de volta! E a gente pode pegar uma coisa que distrai a cobra de repente com um rato! E aí, se eles verem com a cobra, a gente tem um rato! E a cobra vai tirar a vista, vai tirar a gente da frente e vai olhar pro rato! Eu acho que isso pode funcionar, gente! Deixa muito like e mandem ideias do que a gente pode usar contra o Face! Eles usaram uma cobra contra a gente! Eu tô apavorada! Um super beijo! Até o próximo vídeo! É isso, agora! Tchau! Tchau! Por que que? Não sai, Felipe! Não sai! Não sai! Tá tudo bem! Eu vou sair daqui só! Não sai não! Calor, mas vamos ter que ficar! Tchau! 24 horas aqui! Tchau!